Aplausos Aplausos Eu vou andar muito partido Aplausos Aplausos O Mão Aplausos Deixem-se Deixa lá, sabia? Isto vai ser um filme O que é que está agora aí? Fecha essa porta Seleza A CIDADE NO BRASIL 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 E não me digas não, os nossos namoros são sempre puntação. Já não há pressa dos bailarinhos, todos os que não há duas lindas. Mas tem-lhe a classe, o que é da arquireira, a gente acaba quer que eu não te irá. É a noite de sangue e glória, é a lésbora de encantar. Não te as copas a coxer, de foguetes a escolhar. É a noite dos bailos que eu te escolhi, é a noite do velho apreiais. Tem-lhe a mesa de mandório, e de boa manhã morra mais. E quatro são João, vinte e nove são Pedro. Este é o mês de emoção. O mês de junho é de festa. São os santos populares. A sardinha e o majerico andam cheiros pelos ares. Ó meu rico Santo António, ao qual tens o menino, põe-me a mim no outro braço, que ainda soube comigo. Na noite de Santo António, vai haver grande folia. Só os pares de namorados vão dançar até o terceiro dia. Meu rico Santo António, meu santinho adorado. Arramas-me um gatinho, para pôr o nar no meu triadinho. Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me pedir. Aqui tens o meu coração e as chaves para o abrir. É festa em Portugal. São tantos populares. Os ingredientes são os sabores. Vou provar e dançar toda a noite com o ar. É noite de salto ao olho, que está ali com o dedo do ar. Põe com uma agente, com uma gemela, que eu vou para a rua dançar. Está bakın, está lá? Quando para-se a olhar, peste-se o amor de uma espécie. Eu sou a Martina, por isso, e estamos prontos com os pais da vida. Esta é a guarda, por isso, e a vida se tem grávida também na vida. Com quadros de animação, pavos todos os estados, são cantores e são geôos, e são crianças de milhares. Essa é a guarda. E tudo. Vale, ok? Ok,ylan. Ok, então aqui, agora só получается uma Mar Thursday. O meu bem? Marston,uber. Marston! Marston. Marston,amira. Marston,Marston! Marston. Marston,ib preguntas! Eu agora vou recolher os manjerigos porque agora eles vão dançar o campeonato do mundo do Brasil, por isso nós estamos em todas. Estamos em todas e vamos festejar também porque nós também lá estamos, não é? E então a música é um largadinho. É um largadinho. É uma samba. Vocês vão aprender, porque assim vão vocês dançar também. Ah, pois. É para verem o que custa. É para verem que isto parece fácil, mas não é fácil. Olha, eu não aprendi nada, já vi. Confesso que andei aqui a ver, aquilo é muito complicado, baralhei-me toda nos passos. Eles já sabem, eu não sei. Mas vocês depois vão ser convidados a dançar também. Aprender alguma coisinha com eles, vão aprender de certeza. Porra, tu estás a mexer só. Que não me digas que estás a mexer só. Que não me digas que estás a mexer só. "-Mas tu estás a mexer, morrer, não? Você está a mexer só? "-Ok, eu não tenho nada." "-Esto é mesmo aquecimento. Se a seleção jogar, acima vamos perder. Que não é uma brita de rio Vamos lá. 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 Aplausos Aplausos Olha agora, deixa-se para a equipe e o clima, isto é para a posteridade, não é? Ok, agora levantem-lhe os diplomas, levantem-lhe os diplomas. Ok, agora levantem-lhe os diplomas, levantem-lhe os diplomas. Ok, agora levantem-lhe os diplomas, levantem-lhe os diplomas, levantem-lhe os diplomas. Ok, agora levantem-lhe os diplomas, levantem-lhe os diplomas, levantem-lhe os diplomas. Ok, agora levantem-lhe os diplomas, levantem-lhe os diplomas. Ok. Ok.